O que você tá fazendo isso comigo? Estou a ponto de enlouquecer A nada que eu faço tá certo contigo Bora ali! Sopro demais, acho que vou morrer Eu só queria pelo menos outra chance Uma maneira de poder dizer Só um pouquinho já era uma chance Sempre que desce, só pra falar de amor Independente do que aconteça Eu sempre vou te querer mais Só tenho medo que desapareça E nunca mais tenha paz Meu coração é sincero Te amo, te quero, jamais esqueça Não vai encontrar alguém como eu Por favor, meu coração é sincero Por favor, meu coração é sincero Por favor, meu coração é sincero Nós, dois, passamos um pro outro Você só tem que acreditar Depois que a gente vai junto Só as coisas boas, só as coisas boas vão ficar Por favor, meu coração é sincero Por favor, meu coração é sincero Eu te amo, meu coração é sincero Eu te amo, te quero, jamais esqueça Não vai encontrar alguém como eu Por favor, meu coração é sincero Eu te amo, meu coração é sincero Eu te amo, meu coração é sincero Eu te amo, meu coração é sincero Porque eu te amo, meu coração é sincero Põe a rocha pro garoto Aradio de Lágua dos Ponges aí Terra do poeta das maldantas Sou fã demais Quando você diz que me quer Meu coração chora de dúvidas Se realmente quer, por que não fica comigo? Dói de um coração em saber Que existe outra vez com você Provando seus abraços e seus beijos Quem ama quer estar sempre quento Quem quer mais de tudo pra dar certo Essa sua indecisão Que brigou com meu coração E já se entregou por inteiro Um lindo momento de amor E só no pensamento ficou Será que no momento sente o mesmo Quem ama quer estar sempre perto Quem quer mais de tudo pra dar certo Se era pra ser assim Então por que cuidou também de mim? Então por que cuidou também de mim? Me seduziu Que cuidou também de mim? 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 Amor Todo momento de mim? Que cuidou também de mim? Que cuidou também de mim? Ficarão pra sempre dentro do meu coração Sei que cuidou também de mim? Que cuidou também de mim? Sou levado também de mim? Sou levado e esquecer E eu não vou chorar Você só me fez sofrer Um abraço Um abraço bem pra vocês Eita menino Vocês tão querendo um sofrimento pesado aí, viu? Uma pinta de pindaíba aqui já Dia 25, tamo em Mar Vermelho Isso aí, minha Lagoa Sabadão, o Mago veio lá, viu? Vai ser diferente Se prepara pra cantar com nós Quebrou a cara, né? Tá indo atrás do balde que chutou Cheia de esperança Com cara de cachorro Quem caiu de uma mudança O que aconteceu com o presente de Deus Pra tu querer voltar pro livramento Que era eu Se até aceitar de volta O erro vai ser meu Eu quero te ver bem Mas não melhor que eu Toque, 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 toque Na minha porta Quem é a coitada Quem é a coitada da minha ex Que não sai do meu pé Toque, 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 toque Vai morrer batendo Já tem outra pessoa na porta pra dentro Toque, 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 toque Não importa quem é A coitada da minha ex Que não sai do meu pé Toque, 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 toque Vai morrer batendo Já tem outra pessoa na porta pra dentro Quebrou a cara, né? Tá indo atrás do balde que chutou Cheia de esperança Com cara de cachorro Que caiu de uma mudança O que aconteceu com o presente de Deus Pra tu querer voltar pro livramento Que era eu Se até aceitar de volta O erro vai ser meu Eu quero te ver bem Mas não melhor que eu Toque, 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 toque Na minha porta aqui A coitada da minha ex Que não sai do meu pé Toque, 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 toque Vai morrer batendo Já tem outra pessoa na porta pra dentro Toque, 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 toque Não importa quem é A coitada da minha ex Que não sai do meu pé Toque, 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 toque Vai morrer batendo Já tem outra pessoa na porta pra dentro Oh, isso passa Tem, hein? Agora não tem Valeu, meu querido Valeu, meu joão Valeu, meu joão Valeu, meu joão Valeu Valeu Van Carcará tá aqui Vamos ajudar Oh, Van O parceiro Van Carcará Um abraço pra você, meu filho Saudade do nosso videogame aí Viu? Vamos arreitar Vamos lá Tá bom Tá bonito Cuidado É, mas ele dá uma coisa Não volta E aí? E aí? E aí? Eu vou te levar onde canta o sábio Onde a lua nos espia Com moia de menina Com cheiro do mar O vento vindo das colinas Nossa cama é a grama Pra fazer amor, menina Sou o caboclo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa, a vida é viver Tudo pra eu e você Lá tem um riacho Para gênero e se banhar Pega peixe, nada junto Até varia Quando for de noite Nós acende o nosso amor Pois fogueira não tem frio Eu sou seu cobertor Sou o caboclo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa, a vida é viver Tudo pra eu e você Pega peixe, nada junto Parque pregi, nada junto Pega peixe, nada junto Pega peixe, nada junto Tamo junto, meus amores. Um beijão pra vocês, viu? É nada. Não é nada. É nada não. Nada. Nada vai dar, rapaz. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá do Lava Jato aqui com nós. Amiga Loisiana, galera. Pau Brasil, motos aí. Um beijão. Ô, balançado bom. Vamos embora aqui. Vou tirar vontade aqui. Nenhuma carta pra lembrar. Nenhum anjo pra me ajudar. Será que já me esqueceu? Eu não sei. Eu preciso só saber. Ô, conjunto bom. Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar. Me deixou sempre a sonhar. Fale agora, por favor. Fale agora, eu preciso só saber. Diga pra mim aonde está Sonho do triângulo Diga pra mim qual a razão Dessa triste escolhidão Dessa triste escolhidão Alô, Joãozinho Alô, Joãozinho Boa garotinho aqui no Padulhão Boa garotinho aqui no Padulhão Opança! Boa garotinho aqui no Padulhão ANTO E você fica pensando nele Em vez de você me deixando por ele Pensa em mim Chora comigo Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chora comigo Liga pra mim Não, não liga pra ele Nozinho Pra ele Chora por ele Se lembra que eu Há muito tempo te amo Te amo, te amo Uh, uh, uh Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião E o destino a felicidade Felicidade Nordeste Esquadrinhas Estourou, pai Pensa em mim Chora comigo Liga pra mim Ela liga pra ele Pensa em mim Galera tá pelo alvejão Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Ave Maria Ave Maria E aí, meus amores Tamo aqui em Capina Grande Na nossa Paraíba Bar do Joãozinho Aqui é o Aqui é o Nosso boteco aqui da segunda-feira Marinho pra cabelo Ali também nos tiragosto ali, ó Sardinha aqui, ó Esquitoto aqui, ó Salgadinha Ah Tem uma favinha ali Mas isso aí é coisa chique demais Joãozinho Vou botar esses dias aqui O Moral Alagoano Vigador 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 Veio 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 Não foi tão dolento cantar Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Pegador Bom vaqueiro nordestino Morre sem deixar tostão Seu nome é esquecido nas quebra Do sertão Bebe Gaito, Lucas Nunca mais A turma do Flamengo aí com nós Um beijão no coração Seu cantar, meu irmão Que golaço, cara Tengo, nego, tengo, nego Tengo, nego, tengo Tengo, nego, tengo, nego Tengo, nego, tengo Tengo, nego, tengo Tengo, nego, nego, nego Tengo, nego, 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 nego Bom vaqueiro nordestino Corre sem deixar tostão Seu nome é esquecido nas quebradas do sertão Nunca mais Ouvirá o seu cantar, meu irmão Tengo, nego, nego, nego Tengo, nego, nego, tengo Tengo, nego, 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 tengo Carolina Carolina, boi, boi, sal, Carolina A dança ao cheiro Todo mundo aplaudiu Vê o cheiro que ela tem Carolina 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 Pena aqui no coração Nesse dia quem dançava Todo mundo no cheiro Todo mundo estava lá Carolina 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 Hoje chegando o delegado Carolina Pra olhar os que dançavam O xerife voltou na dança E no fim da minha cheirava Carolina 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 Vamos balançar Vamos balançar Tudo igual Oi Obrigado pelo carinho Vê o xerife Vai O xerife Estão todos vendendo ingresso Estão de ouro em vocês Estão de ouro em vocês A minha autoestima baixa Ligando, passando mensagem Eu não me vejo com coragem De amar outra vez Eu sei que sou culpado de infarto E cada vez que você paga É como se adorna um infarto Patrícia, meu bem Prefeitinho, beijo Eu não me vejo com coragem Eu tento mudar o restado Eu me vejo com coragem 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 Caminho, mas não tenho rumo Até minha alma está perdida Como é que eu recomeço a vida Que você deu fim Eu sei que sou culpado em partes Mas cada vez que você parte É como se adorna um infarto Patrícia, meu bem Eu tento mudar o restado E mais de um dia eu me luto A vida tem jeito pra tudo Eu não tomo jeito A vida tem jeito pra tudo Essa segunda tem jeito Socorro, Jesus! Ele tá doido, meu garoto Um beijão Aqui mesmo na sábado Obrigado pelo carinho de todos vocês Tá na cachaça aí, né, mãe? É Doutor Rilá, eu só anunciando aqui Que limpo Começou a tomar uma também Não, aí não Aí não é possível Tem que ver Tem que ver Tem que ver Aí é complicado Aí é complicado Nem só vou deixar de casa Ele tá tomando uma água aqui Que são os vunzinhos Entende? Essa aqui Tira a tampa Não, mas tira a tampa Cheio que bate nela aí Tá rindo? Chama Cheio que bate nela aí Estênio Amiga Estênio Cadê você, bebê? Chegue pra cá Vamos embora Pra não mexer O que é isso? O que é isso? Eu iria com certeza E mudar pra Fortaleza Capital do Ceará Eu te amo, Fortaleza E deu-lhe-me alguma beleza A loucada é mal demais Oh, as praias são tão belas E eu sou louco por elas O que me transmite em paz Fortaleza Que saudade de você Fortaleza Volume 4 Nunca vou te esquecer Fortaleza Que saudade de você Alô, Fortaleza Alô, Ceará Nunca vou te esquecer Oh, você já chorei tanto Vem enxugar meu pranto Aí o contato E o contato para a show É 9406 5701 034 Pregando Pregando Ao vivo Vem enxugar meu pranto E o contato para o Vamos embora, menino Vamos mexer Aranhão, ele tá chegando aí, viu? Viva Dominguinhos Vou diferenciar pra vocês Viva Domingos Quando tô com saudade já me arrependia Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grave até sairei na hora Ela tá gravando E desgravando já Faz tempo logo Chegou um ar Nem quando andei E avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi perder E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Sobrinho beijado Sobrinho beijado Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Eu vejo certo e sensação ruim Nem quando ouvi perder E o ladrão levou o que era meu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim E o ladrão levou o que era meu 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 Fora Na zona leste aí O Zé está junto Conosco O Zé está acordando nessa hora O Zé está acordando nessa hora Adoro ver a lua acesa assim na madrugada Quando estou com você É lindo ver o dia amanhecendo na calçada E eu quero te ver Adoro ver a lua acesa assim na madrugada Quando estou com você É lindo ver o dia amanhecendo na calçada Eu quero te ver E o céu e o mar Se parecem com você Eu mirava seus olhos Eu me desistrei lá Com ter sorriso Vou me lá usar de batom Amor, adoro ver lá Amar você é tão bom Amor, adoro ver o dia amanhecendo na calçada E o céu e o mar Se parecem com você Eu me desistrei lá Com ter sorriso E lá usar de batom Amor, adoro ver lá Amar você é tão bom Amor, adoro ver o dia amanhecendo na calçada Amor, adoro ver o dia amanhecendo na calçada Desejo, é do desejo a minha vida Esse amor já virou loucura Que vontade de ter você aqui Bem pertinho de mim Eu tô morrendo de saudade Volta logo, não dá mais pra esperar Não deixe o amor passar Você sabe que eu te amo E é só ter meu coração Eu não sou pra te amar Eu tenho tanto amor pra dar E é só ter meu coração Eu não sou pra te amar Vou me tirar na sólida Porque eu tenho tanto amor pra dar Chegou sem avisar Entrou sem bater Me fez acreditar Eu era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando vi não era dono mais de nada Além do meu coração Nem se importou com o tamanho do estrago Só esperou virar a união estável Pra me mandar a intimação Me deixou na vida Me deixou na vida Só bebendo a intimação Ouvindo os maldãos Que não alisa o coração A sentença mais sufrida Ouvindo os maldãos Eu não sou pra te amar Eu não sou pra te amar Meus amores, um beijo grande para vocês. Queria falar um pouquinho aqui com todos. Agradecer por todo caramba. Estarem junto conosco aqui. Agradecer essa galera massa aqui. O parceiro garotinho. É aqui meu garoto. É aqui meu garoto. Agradecer o garotinho aqui pelo carinho. Junto com nós. Mastigando ou mastigando? Agradecer meu amigo. Lincoln. Precisamos, estamos nas mãos. Lá vai Maria. Nós estamos aqui juntos toda hora misturados. Gente, inventa uma questão live hoje. Vocês viram aí que eu disse isso. E eu faria de onde eu estivesse. Aí vem aqui Joãozinho. Deu um passarinho desse rapaz. Esse negócio aqui fica diferente. Fizemos aqui. Então deixo um beijo grande para vocês. Obrigado por tudo aí. Em breve, muitas músicas novas. Eu vou falar aqui para vocês nos próximos dias. Vamos DVD aqui, vamos dar certo demais. É, rapaz. Vamos DVD aqui, vamos dar certo demais. Estou com um DVD novo já pronto. Também já para vocês. Esse aí vai dar um trabalhezinho. Fábio Cibolinha, China Cedeu, Pedro Fofinho, Júnior Fofão. Prepararam com tanto carinho. E eu junto também misturado. Já tinha muita vontade de fazer esse projeto. Né, cara? Fez 2017. Foi para tomar cachaça. Então, quem sabe, para tomar cachaça dois, vem aí. Então deixo aqui para vocês um beijo grande. Muito obrigado por tudo. Obrigado por todo carinho. A todos vocês estiverem junto aqui com o nosso curso, tá bom? Vou aqui seguir a jornada da segunda-feira aqui. Isso só está começando. Obrigado a vocês ficarem junto com nós. Obrigado. Obrigado. Obrigado.